Você já deve ter ouvido falar sobre países de terceiro mundo. Geralmente, esse termo é utilizado para definir países pobres, pouco desenvolvidos ou com problemas sociais e de infraestrutura. Boa parte dessas nações estão no hemisfério sul, mas temos também países em iguais condições no hemisfério norte do nosso planeta. Há outras nações que não são subdesenvolvidas, sejam do norte ou do sul, e que se ligam aos países chamados de terceiro mundo por um motivo, a luta anti-imperialista. A união dessas nações cria um território político chamado de sul-global. Você já ouviu falar desse termo? O sul-global não tem a ver apenas com os países que estão localizados ao norte ou ao sul. O México, por exemplo, fica no norte do globo, mas pertence à ideia de sul-global. Já a Austrália e a Nova Zelândia estão no sul do planeta, mas pertencem ao chamado Projeto do Norte. O sul-global também tem relação somente com países que ainda não conseguiram ter um grande desenvolvimento econômico. A China e a Rússia, por exemplo, possuem grandes economias, boa qualidade de vida e grande influência na geopolítica, mas estariam mais ligadas ao que chamamos de sul-global. O que liga então estes países tão diversos? É importante dizer que sul-global não é uma entidade homogênea e ausente de conflitos e interesses. São variados os atores e os movimentos agrupados sob esse rótulo. Sul-global é um nome para a necessidade de uma alternativa de futuro à globalização neoliberal e à luta pela garantia de autonomia política e econômica desses países. Como a ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, que é uma tentativa de integração econômica regional baseada no bem-estar social e no mútuo auxílio econômico entre os países da América Latina e Caribe. E como o projeto do Norte interfere nas nossas vidas? Os Estados Unidos, por exemplo, tiveram grande interferência nos atos pró-impeachment em 2016 aqui no Brasil e que desestabilizaram a nossa democracia. E isso já foi feito por diversas vezes ao longo da história em vários outros países do mundo. Ou seja, o que representa o sul-global é a luta antiimperialista, o respeito às diferenças culturais e valores democráticos, o fim das desigualdades econômicas e sociais e a construção de alternativas ao modelo capitalista. Um mundo de protesto, uma busca constante por projetos alternativos de transformação social e política. Legenda Adriana Zanotto